E lá vamos nós em galera, vamos jogar uma partidinha de Rogue Company. Aqui quem fala com vocês é o Jon Jon. E você está no canal, vai concentrando. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar a comprar uma arminha aqui. Tá, tá de boa por enquanto, tranquilo. Nice graphics. Lembrando que eu estou jogando no meu celular porque eu estou sem TV por enquanto. Vamos lá, vamos mostrar que nós somos RobLayers. Essa visão aqui está meio estranha, mas beleza. Vamos lá. Cadê o outro? Cadê? Vai embora, mutuco. Hoje não. Hoje não. O que é ProPlayer? Já falei que aqui é ProPlayer? Ai, costinhas. É costinha ali, ó. Ai, ai, ai. E para a nova? Ai, ai, ai. Vamos louco, senhor, louco, tio. O meu time estava tudo aqui também. Lógico que o cara deu a volta aqui, né? Óbvio. Vai embora, mutuco. Ai. Ele está aqui, galera. Ele está aqui. Eu nem sei se tem alguém me escutando. Nem se tiver alguém me escutando, agora já era. Pode entrar na call aí. Eu esqueci que eu estou gravando e esqueci de colocar num grupo. Já foi mais um para a nova. Vai embora, mutuco. O que é ProPlayer? Está ligado? Está ligado, tio? O que é ProPlayer? Olha só. Não foi o que eu matei mais, não. Matei um pouquinho dessa vez. Oxe. Vou ter que, vou ter que, né? Honrar aqui. Um nice, meu garoto. Vamos lá. Um nice. E lá vamos nós. Mais uma vez, novamente. Ih, o nosso time está com menos um, hein? E agora deu ruim. Ih, os caras já estão aqui, mano. Vai embora. Ah, eu vou morrer também. Droga. Quero jogar a bomba no lugar certinho. Alguém me cura aqui. Ei. Ixi. Ninguém vai me ajudar. Fazer o quê, né? Vamos lá. Volta ao lago. Ninguém quis me ajudar. Vamos lá, vamos, ganha desses safados. Vai embora, mutuca. Vamos lá, hein, time. Vamos lá, que nós estamos brabo ainda. Mesmo com uma mena, nós estamos brabo. Vamos deixar esses caras ganhar, não. Boa. Boa. Nice. Nice, time. Nice. Vamos ganhar, time. Vamos ganhar, time. Ah, não. Desci a mira na hora, mano. Nossa, podia ter matado os dois ali. Vamos deixar, não, hein, time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. Boa, time. Boa. Não vamos deixar esses caras ganhar. Não vamos deixar esses caras ganhar, que nós é pica. Nós é fodão. Vocês estão ligados que aqui é pro player, né, tio? E o cara dá a volta? Vai embora, mutuca. Aqui não, que é pro player, galera. Aqui é pro player. Oxe, ainda continuei segundo, mano. Tá que sacanagem. Oxe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar que aqui é pro player. Ai ai ai, os caras estão aqui Vai embora Muttuka Nice, nice o que é pro player Ai, tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Ai, nossa mas eu tô levando Cadê, por que ninguém me ajuda Me revive aqui hein Tem cara atrás, tem cara atrás Aqui ó, lá no objetivo Mata o cara gente Nice Nossa, eu derrubei um e fui Aqui ó, aqui ó, mata 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 mata, tá com pouquinha vida Mata mata Boa, boa 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 Aqui é pro player Mano, vocês estão vendo aqui é pro player jogando Tio, não tem dessa não Ai, eu continuei em segunda de tiração Caraca, velho Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Estou jogando do meu celular E é isso ai Valeu e tchau, tchau 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 Tchau